Esse é mais um vídeo sobre capas de pinça da loja Tuning Parts pra você. Quer saber mais sobre o assunto? Então vem comigo! Pra você colocar uma capa de pinça no seu carro, você precisa saber primeiramente que existem dois modelos, a BR-1 e a BR-2. Esse aqui é o modelo BR-2. Tá vendo que essa entrada aqui, ela é grande? A da BR-1, ela vai acabar mais ou menos aqui. A BR-1, ela serve pra todos os carros populares, onde a pinça é um pouco menor. E essa BR-2, ela vai servir tanto pros carros populares, quanto pra carros SUV, esportivos, ou carros que tem a pinça um pouco maior. Na Tuning Parts, nós só vendemos, nós só comercializamos esse modelo, a BR-2, porque ela vai servir em todos os carros. Sabendo disso, agora a gente vai poder falar um pouco sobre a fixação dessas capas. Existem duas formas de fixação delas. A primeira é pela própria presilha já existente na capa. Tá, aqui ela já tá encaixada, deixa eu tirá-la aqui pra você ver. Aqui ela tem duas presilhas. Você vai destravar elas. Elas vêm assim, você vai destravar elas. A outra tá escondida aqui nesse compartimento. Destravou. E vai encaixar aqui nessas aberturas da própria pinça. Então eu vou encaixar ali. E vou apertar as presilhas. Beleza. Encaixou, ficou bem firme. Vou colocar a tampinha. E pronto. Essa foi a primeira forma de fixação da capa. Mas e quando não dá pra usar as presilhas? Como é que a gente vai fazer? A segunda forma de fixação da capa é por cola. A gente vai colar ela. Então o fabricante desse produto, ele recomenda que seja usada essa cola PU. Que é a mesma cola usada pra colar para-brisa de carro. Mas eu vou usar aqui uma cola da Brascoved. É um silicone de alta temperatura. Ela aguenta até 250 graus. Aqui diz que é pra juntas de motores, sistemas de aquecimento, dutos, estufas e caldeiras. Mas ela vai servir perfeitamente pra fazer esse trabalho. Porque eu tava lendo aqui, ela aguenta até 250 graus contínuos ou picos de até 320 graus. Então ela é perfeita pra pinça. Porque quando você frear, a temperatura vai lá em cima e depois ela vai cair. Eu acredito que não passe dos 320 graus, ok? Então antes de passar a cola na capa, a gente vai retirar as presilhas. Pra que ela não atrapalhe na instalação. Bom, pra remover essas travas é bem simples. É só a gente empurrar esse pininho aqui pro lado. E depois puxar ele aqui na outra ponta. Prontinho. Assim a gente já consegue desmontar toda a trava. A gente vai repetir agora nessa outra trava. Essa aqui tem um segredinho. Tá vendo aqui que tem um buraquinho? É aqui que a gente vai empurrar o pininho. Ele vai sair aqui na parte de dentro. Aí é o mesmo esquema. A gente vai puxar ele aqui pra fora. Prontinho. Já desmontou. A gente vai retirar também essa manta térmica. Porque com o tempo ela vai soltar. E se a gente passar a cola em cima dela e colar na pinça. Depois ela vai soltar a manta. E a pinça pode cair e quebrar. Ou algo assim. Então é só descolar ela. Ela solta com uma... Certa facilidade. Agora sim a gente já pode passar a cola. Agora sim a gente já pode passar a cola. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, capa colada, a cura parcial desse silicone é de 10 minutos e a cura total dele é de 24 horas, mas a gente já pode colocar a roda no lugar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero ter te ajudado com essa dica, se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei, se inscreva no nosso canal e não perca o próximo vídeo aqui no canal da Tuning Parts. Até o próximo!